Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde está por lá meu amigo Gerson Vassoff, que traz, infelizmente, um balanço, a informação das queimadas no Pantanal. Ei, meu amigo, que tristeza, hein? Bom dia, Gerson. Bom dia, Gerson. Pois é, Isa, bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. O fogo lá no Pantanal, infelizmente, continua e a situação está mais difícil, né? Pra cidades vizinhas ali, como Corumbá e Ladário. Hoje, durante o jornal CBN Campo Grande, nós tivemos algumas informações já atualizadas com o nosso correspondente da CBN em Corumbá, o jornalista Rodolfo, e ele disse, então, pra nós aí algumas dessas informações e é o que eu vou levar pra vocês também, tá? O que a gente sabe até o momento. Bom, as cidades de Corumbá e Ladário, que estão lá no Pantanal, sul-mato-grossense, elas amanheceram nessa manhã, amanheceram com uma densa nuvem de fumaça. Então, o fogo continua por lá e o incêndio segue avançando pra mais perto da cidade. A gente sabe ali que tem, lógico, o rio que separa também, mas esse fogo chega mais perto, cada vez mais perto da cidade agora. Então, Corumbá e Ladário já amanheceram sobre uma densa nuvem de fumaça, e isso preocupou, e já estava difícil. Imagino que agora ainda está pior a situação por lá. Bom, essa fumaça está sendo levada pelos ventos, tá? Até a região norte do estado também. Então, no município de Coxim, inclusive, já foi relatado também uma densa nuvem de fumaça por lá. Então, até quem está na região norte do estado, como Coxim, já está sentindo aí os efeitos desse incêndio no Pantanal. Bom, desde janeiro, uma área... Só pra gente ter uma noção, tá, Israel, de como é que está a situação por lá. Desde janeiro, uma área duas vezes maior que o tamanho da cidade de São Paulo já foi queimada lá no Pantanal. Somente nesse mês de junho, agora falando sobre os dados, aí falando sobre os meses, né? Neste mês de junho, são mais de 100 mil hectares queimados lá no Pantanal. Esse mesmo número, só pra gente ter noção, em junho do ano passado, foram 26 mil hectares queimados. Neste ano, já, 100 mil hectares queimados só nesse mês, tá? Bom, a extensão destruída pelas chamas já superou o registrado nesse mesmo período de 2020 também. 2020 foi o pior ano da série histórica do Pantanal. Foi o pior mês de junho também que já teve de queimadas lá no nosso Pantanal. E este mês, agora, em 2024, já ultrapassou toda essa situação, todos os hectares queimados por lá. Então, nós já temos uma nova marca histórica de incêndio, de bioma afetado lá no Pantanal, agora em 2024. Todos esses dados que eu estou trazendo pra vocês, eles são do satélite do LASA, que é o Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles que estão fazendo esse acompanhamento aí de como está a situação no Pantanal. Bom, o que a gente sabe também, ribeirinhos que estão... Ribeirinhos já foram retirados de algumas áreas por lá. Infelizmente, o fogo e a fumaça já foi tomando conta também da casa, desses ribeirinhos, eles já foram levados para a cidade. E também a gente falou sobre isso desde a semana passada. A escola Jatobazinho, a única que atende alunos na região do Paraguai e Mirim, está com as aulas suspensas por lá. São cerca de 40 alunos que ficam por lá de forma integral durante a semana. Como eles moram muito longe, então esses alunos, esses 40 alunos, eles meio que moram na escola durante a semana para poder acompanhar todas as aulas. Então, agora as aulas continuam com suspensas por lá, porque a gente sabe que o incêndio continua avançando. Agora, falando sobre o combate ao fogo por lá, mais de 300 brigadistas e voluntários estão atuando no combate, com apoio de militares do Exército, bombeiros e também aeronaves. Bom, o trabalho de combate nos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul já ocorre há pelo menos 77 dias. Com a intensificação dos focos de incêndio, há também mais poços dos corpos de bombeiros por lá, que eles continuam atuando nessa situação. Pelos rios também, o corpo de bombeiros atuam para resgatar esses ribeirinhos, como eu disse, eles estão fazendo o resgate dessas pessoas que estão sendo mais afetadas por ali e também levando elas para a cidade. E aí a gente continua acompanhando essa situação, porque elas estão em abrigos ali temporários até que todo esse fogo seja controlado. Ainda não se sabe, Zé, o tamanho do prejuízo para a fauna do Pantanal. A gente ainda não sabe, a gente ainda não tem esses dados de como está essa situação. A gente continua acompanhando tudo isso aqui de Campo Grande, também com o nosso correspondente lá em Curumbá. Mas o que a gente sabe, infelizmente, é que a situação popular está grave. E aí, como eu disse, já ultrapassando a série histórica, já sendo o pior mês de queima no Pantanal, infelizmente, Zé.